Música A semifinal de hoje foi 42% abriu, vem bora lá É o Rogério Ferreira, olha o pulo do Renan Olha que coisa linda, é o brasileiro Palmas, palmas ao Rogério Ferreira Gente do céu É o fenômeno Rogério Ferreira Palmas ao Rogério O povo aplaude, acompanha Que coisa linda, que coisa magnífica Eu quero ouvir de vocês o incentivo para o cowboy É o fenômeno Rogério Ferreira 97 pontos Redificou, redificou 94 pontos Lidera a maior nota do Rodeiro Música 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 Música